Mas eu achei muito curioso isso, como que ele se preocuparam com a manifestação de Bolsonaro e os opositores, a Alexandre de Moraes na Paulista, fazendo um churrasco lá com o presidente Lula, os ministros do Supremo foram chamados e Alexandre de Moraes estava lá. Mas no foco desse evento que aconteceu em São Paulo, vamos começar com essa história do ex-presidente Jair Bolsonaro versus Pablo Marçal, que é o nome do momento da direita, ele que do nada surgiu lá no finalzinho do evento na Avenida Paulista, e aí foi criticado por Bolsonaro justamente por isso, por querer usufruir dessa união ali da direita com objetivos próprios. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro num vídeo que ele compartilhou com pessoas ali dele, pelas redes sociais dele, pelo WhatsApp, não sei se foi pelo WhatsApp ou pela Telegram, mas ele compartilhou esse vídeo e ele chama o Marçal de traidor e arregão. Vamos assistir. A gente já viu essa história antes. Ele sai vitorioso daquela facada com ele. Pablo Marçal tem medo de Alexandre de Moraes e no dia 7 de setembro mostrou sua verdadeira face. Pablo Marçal só chegou depois que acabou. Aproveitador. Arregão. 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 Por que não estava aqui? Por quê? Hã? Eu não tenho problema nenhum com ele. Mas nós temos um patriota que chega no fim das manifestações só pra tirar fotos, lacrar na internet. Traidor. Eu vou dar problema com o STF, isso não é uma briga de negócio. Pode não ser a sua, Marçal, mas é a nossa briga. Brigar pela liberdade de expressão é a nossa briga. Em 2022 tentou atrapalhar. Se lançou candidato para atrapalhar Bolsonaro. Hoje ataca seus filhos abertamente. Ele é um retardado, aquele menino. Traidor. Se autoproclama o novo líder da direita, mas exalta a China, um país comunista. Vou te contar um código chinês que eu uso. Traidor. Hoje se alia a outro traidor, João Dória, que nada fez além de largar a cidade de São Paulo, dividir a direita. Traidor. Afirma que fatura bilhões, mas não tem nem 50 funcionários. Muito estranho isso, não? Arrecada dinheiro pra construir 350 casas e não entrega. Foi preso por enganar aposentados. Pessoa simples. Traidor. Olhando pra tudo isso, me responda. Reflita bem. Nós da direita vamos ser enganados novamente? Como fomos enganados por tantos anos? Chega. Não podemos nos dividir. Fortíssimo aí esse vídeo postado por Bolsonaro no grupo de WhatsApp, compartilhou pra muita gente, chamando o Marçal de traidor. Essa briga da direita, o que a gente pode entender disso, ô Josias? Esse vídeo foi providenciado, esse vídeo que a gente acabou de ver, foi providenciado pelo pastor Silas Malafaia, né? E o Bolsonaro compartilhou rapidamente. O que dá pra entender, Fabíola, é que o Bolsonaro, ele se espantou com o comportamento do Pablo Marçal no 7 de setembro, mas é preciso levar em conta que a assombração sabe pra quem aparece, né? E o Bolsonaro, ele enxerga no Pablo Marçal mais ou menos a sua imagem no espelho. E ele se comporta de forma muito dúbia. É um cabo eleitoral que fecha acordo com o candidato, mas balança quando um outro candidato tem um repique de popularidade por conta do seu histrionismo. Então, ele pediu pra que isso acontecesse, né? E o Marçal acabou dando a esse ato bolsonarista na Avenida Paulista uma aparência meio crepuscular. E o Bolsonaro foi vítima de si mesmo. E depois reagiu com essa agressividade, a agressividade de quem encontrou um ego maior do que o seu. E o egocentrismo do Marçal chegou antes dele, na Avenida Paulista, que havia lá uma grande bandeira, uma gigantesca bandeira do Brasil, forrando ali um pedaço da Avenida Paulista. E aí nessa bandeira, em vez de ordem e progresso, estava escrito lá, Bolsonaro parou, Marçal começou, o Pablo Marçal, presidente do Brasil. Então, está claro que o ambiente municipal é visto pelo Pablo Marçal como coisa muito pequena pra ele. Ele tem ambições muito maiores. E o Bolsonaro não suporta isso. E foi muito bem planejada a aparição do Pablo Marçal. Ele ajustou o seu cronômetro às conveniências de alguém que morre de medo de ter a candidatura caçada, a candidatura a prefeito de São Paulo, barrada pelo judiciário. Então, ele chegou atrasado o bastante pra não ter que testemunhar os ataques que o Bolsonaro fez contra o Alexandre Moraes. Aí, impedido de entrar ali, de subir no caminhão de som, que o Silas Malafaia providenciou pra que ele não subisse no caminhão de som, aí ele escalou ali a grade de proteção, acenou pra plateia, fez pose na prática pras suas redes sociais. Mas ele estava interessado nos recortes, não nos discursos. E o Bolsonaro acabou acusando, soltou uma nota, acusou o Pablo Marçal de fazer palanque às custas do trabalho e do risco dos outros. E ele deu de ombros. O Pablo Marçal falou, olha, eu não tive nem fala no evento. Como é que eu poderia fazer palanque? Eu fui o único que foi pros braços do povo. Aí mesmo é que o Bolsonaro ficou irritadíssimo. Aí soltou no WhatsApp esse vídeo, que foi providenciado pelo Silas Malafaia, torpedeando aí o Pablo Marçal com esses três adjetivos tóxicos, né? Arregão, aproveitador, traidor. E aí o Silas Malafaia falou, olha, ele chegou tarde porque ele não quis enfrentar o Alexandre de Moraes. E o Pablo Marçal já deixou claro que não quer mesmo. Não tem nada a ver com as brigas do Bolsonaro, né? Então, como disse Fabiola, é como se o Bolsonaro estivesse brigando com a sua própria imagem refletida no espelho. E ele demora a enxergar o que está acontecendo. O Tarcísio de Freitas já está fazendo o seu jogo e o Ricardo Nunes, agarrado no prestígio do governador, faz as contas para ver se chega ou não ao segundo turno. Metade do eleitorado bolsonarista está fazendo o M nas pesquisas do Datafolha. E o Bolsonaro faz cara feia, que é o que resta a ele, né? Então, ele está perdido nessa disputa de São Paulo. Isso ficou muito claro durante esse ato do 7 de setembro. O Marçal aproveitou o ato e o Bolsonaro não restou a ele, se não, fazer cara feia e xingar o Marçal. Agora, precisa ver se ele vai abraçar o outro, né? O Ricardo Nunes. Ai, eu adoro as frases do Josias. Uns fazem o M e outros fazem cara feia. É, é o que está acontecendo. Ô, Tales, vamos lá. Primeiro sobre essa história desse vídeo. O vídeo é muito forte, né? Ele faz aí um recorte, pega vários episódios de Pablo Marçal e o carimbo de todo mundo.